O caso foi registrado em Massaranduba. Terezinha Raque, de 56 anos, passou mal ao comer mortadela na tarde de segunda-feira. O velório e enterro foram hoje à tarde. Segundo familiares, a moradora começou a sentir os sintomas na segunda-feira. Na terça, ela recebeu alta, mas voltou a ser internada e novamente deixou o hospital. Ontem, a situação de saúde dela se agravou e a família resolveu levá-la então para Joinville. Mas a mulher acabou falecendo logo ao dar entrada no hospital São José. Ela, por hábito assim, não, ela não era assim de comer aquele dia que deu, né? Deu vontade de comer, até por ela ter aquela doença, não ter apetite, essas coisas assim. Aí que ela foi comer a mortadela. Segundo a filha, a mulher sofria de leucemia, mas estava com o problema controlado. Ela foi levada com sintomas da doença, com dores abdominais, vista embaçada e paralisia cerebral. Segundo as autoridades sanitárias, ela comeu mortadela de uma marca diferente da que pode ter provocado a morte de uma mulher em Araquari nesta semana. A vigilância já enviou amostras do alimento para o Instituto Adolfo Lutz para serem analisadas. Só depois a família vai decidir se ingressa ou não na justiça. Dentro de 40 dias, foi o que eles falaram, que eles vão vir com o laudo. Tchau. Tchau.